Música Aqui meu caminho Geraldo Como está a saúde dele hoje? Vocês vão ver agora Gil, muito obrigado pela amizade e pela confiança Isso não é uma entrevista, é uma homenagem Agora sim, assim vive e está Gil Gomes Geraldo, entra, seja bem-vindo O homem que veio de Cordeirópolis, de Limeira, de São Paulo, do Brasil Seja bem-vindo amigo Meu amigo, vem cá Vem cá que eu te ajudo Vem cá que eu te ajudo Como que você está, meu amor? Estou feliz Escuta que dente bonito é esse? Bonito, né? Gil, ficou muito bom Ficou bom mesmo Ficou muito bom A SP Implante Ficou muito bom, Gil A SP Implante Muito bom, senta aí Deixa eu... Faz favor, que eu quero que você fique... Onde eu posso sentar, Gil? Aonde? Menos no meu colo em qualquer lugar Aonde? Menos no meu colo Não, tá bom, então Meu Deus A emoção Você não vai falar nada Nada da minha camisa Camisa Gil Gomes Camisa Gil Gomes Na época do Aqui e Agora Por que você usava camisas tão floridas? Porque eu gostava Gostava, gostava, gostava Quem comprava? Você tinha figurinista ou você que escolhia? Escolhia na 25 de Março Não, fala sério A Eliana comprava Na 25? Na 25 Mas aquelas... Um caso policial Um cronista policial contando crimes Com camisa florida Combinava? Combinava Por quê? Porque cabelo despenteado Agora o cabelo tá bonito Cabelo despenteado Eu sou eu Eu sou eu Eu não fazia televisão Eu fazia uma pessoa que acompanhava Acompanhei Acompanhava Você fazia rádio na TV? Rádio na TV Nem rádio Fazia o contador de história Na TV Ela ficou Se trancou Uma vizinha chamou Ela abriu a porta Não, não quero falar Não quero falar Não quero falar Não quero Trancou a porta Chovia Torrencialmente chovia Eu quero dizer Me dá suas mãos Eu quero dizer Você sabe o quanto que é importante pra mim A responsabilidade de estar contando a história Do maior nome do rádio e da televisão brasileira Do único homem que tinha 5 milhões de ouvintes por minuto Foi você Ninguém mais conseguiu esse efeito E nunca mais ninguém vai conseguir No rádio brasileiro Ter 3, 5 milhões de ouvintes por minuto O rádio é recorde sul-americano de audiência E eu agradeço e sou feliz por isso Dediquei minha vida pra isso e consegui Verdadeira atriz Como atriz Nota 10 Como criminosa Nota 0 Você também tinha uma audiência maravilhosa em Cordeirão A minha era uma formiga Eu sou uma formiguinha diante do dinossauro Gil Gomes Quem sou eu, Gil Gomes? Gil Eu sou a sombra de uma formiga De uma formiga nanica Diante do dinossauro Gil Gomes Dinossauro tá extinto Mas esse, mas esse tá vivo Esse tá vivo Não, a formiguinha não morre O dinossauro tá extinto Sim Gil, como que você tá hoje? Tô mais ou menos Tô bem, tô bem, tô bem Com a sua presença Tô muito bem Tô muito bem Tô feliz, 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 feliz Tô feliz, feliz, feliz Mil vezes Um milhão de vezes Feliz, 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 feliz Feliz, 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 feliz Muito feliz Aqui e agora Volte para o seu lugar Antes que o seu pique de castigo Isso Antes que o seu pique de castigo No Pipcat Como que começou a história Das mãos A voz O crime O assassino fugiu Através de uma fotografia Mostrada aqui no Aqui e Agora Ele foi pego Bandido Como que começou As mãos Porque você falava com a voz Mas você também falava com as mãos O porquê das mãos, Gil? Porque eu não tinha onde pôr Uma segurava o microfone Fala assim, ó Vamos lá Segurava o microfone A outra onde eu ia pôr Não sabia onde pôr Então fazia assim Eu acho que o dia que me segurarem as mãos Eu não consigo falar Gil Você tem ideia De quantos De quantos mortos você narrou? Ah, não tenho Eu sei que Com informações minhas A polícia Esclareceu 637 homicídios Esclarecimentos Com 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 Informações nossas Tominho Você é o gerente? Sim Chega da recepção O Guilherme de Pádua Esteve hospedado Dois dias aqui Esteve dois dias conosco Chegou no sábado E saiu na segunda Pela manhã Sozinho? Sozinho Foi hospedado sozinho Você chegava no rádio Que horas? Três e meia Da manhã E saia? E saia Dez horas Ou onze horas da noite Eu não tinha hora Era a minha vida Daí eu sinto uma saudade O que que você sente mais saudade? De falar De falar Agora a vossa está enroscada A vossa está enroscada Mas eu sinto saudade do rádio Da emoção do rádio De falar De contar a história De pesquisar a história Para mim Uma vítima Um criminoso Nunca foi só uma vítima Ou um criminoso É uma pessoa Eu estudava a pessoa E era o fundo da pessoa Fazia que nem fez do passado Doutor Ievski Não era um criminoso Não era uma vítima Era uma pessoa Ou um ser humano O Zé da Silva Não é um número Não é uma estatística O Zé da Silva É Uma pessoa Como eu Como você Como você Geraldo Ele está Atemorizado Apavorado Assustado Assustado mesmo A polícia vai pegá-lo Ele vai pra cadeia Ele atropelou e fugiu Ele estava bêbado Em alta velocidade Ele vai pra cadeia Você fala de saudades Do que que você Do que que você se arrepende Gil? De ter ficado velho De ter ficado Não passou Como que pode O menor Matar 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 E ficar impune Chegar diante De um microfone E falar Eu matei mesmo Eu matei Eu matei Matei E ficar de graça Votei por isso E não consegui Eu tenho uma frustração Enorme Eu me emociono Maiores Aproveitando Que menor não paga Que menor Diante da lei É impune Maiores Se aproveitam Induzem E depois Usam As crianças Para os seus crimes No dia 29 de maio De 1969 Eu vi um crime Um menininho De 5 anos Que foi assassinado E teve seu Pequeno pênis Cortado Foi na Vila Carrão Eu trabalhei 15 anos 15 anos Neste caso 15 anos E não consegui Chegar lá Eu tenho uma frustração Enorme João Alexandre Alves Serreira O nome do menino Fazer o que? Fazer o que? Calor Eu estou até abanando Você aqui Porque está um calor Porque está um calor danado Quem diria que Virei Pachá Sendo abanado Pelo Geraldo Luiz Oh meu amigo Meu professor A quem eu devo tanto? Ah professor Que virou aluno Não Nunca Jamais Eu sei o meu lugar É isso O seu lugar é no auge Como você está atingindo Como você está chegando Como reconheceram O menino de Limeira Eu estive no seu programa Em Limeira E sei Do seu valor E sei do seu valor E sei como Limeira Te ama Como São Paulo Te ama Como Brasil Te ama Como eu Qual foi o primeiro crime Que o Gil narrou Ainda Não profissionalmente Qual foi o primeiro crime Lá no interior Que você se lembra Não, não foi no interior Foi aqui em São Paulo Eu trabalhava na Rádio Marconi Na Praça da Sé Na Rua Santa Tereza E num prédio que implodiram Eu tinha um programinha De cinco minutos Um dia Eu fiz um programa Prefeito de São Paulo Faria Lima Falou O secretário da Educação Falou E no prédio Teve um assalto Com abuso sexual Eu fui à delegacia E falei com o bandido Deu uma repercussão Foi quando eu senti Que havia Uma falta De interesse Até então, Geraldo A polícia Era tratada Com um deserim Era gozação Era só brincadeira Então comecei A tratar seriamente Foi o primeiro caso E foi Foi assim que tudo começou Com quantos anos? Eu não sei Eu era novo 20 anos 22 Por aí Porque eu comecei Como locutor esportivo É verdade que você Novou boxe? Luta de boxe? É A luta inesquecível Pelo título mundial Aqui em São Paulo É 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 Como que é Como que é uma narrativa de boxe? Você não pode ir adiar os dois Você tem que ir adiar um só É debate É até ele sofre Apanha Eu aprendi Eu ir adiar tudo, tudo, tudo Até polo aquático Tênis Baseball Eu fiz baseball com o Boris Casoy Você está de brincadeira, sério Gente, a gente Eu ir adiava E ele ir adiava também Boris Casoy Tô velho Isso é uma vergonha Eu posso perguntar tudo o que eu quiser pra você ou não? Tudo o que você quiser E eu puder responder Porque tem coisa que a gente Responde aos outros A gente não dá vontade de outras coisas não, né Gil? Você é meu amigo Você não faria perguntas Que eu não posso responder Sim Mas pergunte que eu respondo Gil O jogo acabou com a sua vida? A cara acabou Mas foi uma fase Eu joguei muito Joguei muito Fui a cassinos Comprei cavalos Fiz o que quis Não me arrependo Não me arrependo Não acabou com a minha vida Comprometeu minha vida Mas não acabou com a minha vida Comprometeu no que, Gil? Financeiramente Você chegou até quantos cavalos? 250 250 Gil, vou perguntar de novo Quantos cavalos o senhor teve? 250 A paixão por cavalos Eu vou achando aqui A paixão por cavalos Assim é Olha É tão grande Dá uma olhada Tem o quadro aqui E vai vendo agora aqui Aqui está Gil Gomes Com um dos seus 200 E sim, com uma foto imédita Nunca Você nunca mostrou isso, né Gil? Não, não Lembra o nome desse cavalo? Não lembro Eu não lembro 250 Mais aqui que eu vou pegar Olha os arquivos Vejam só Aqui, quem são essas autoridades? Não são autoridades São os amigos Amigos? Seus amigos Meu pai Dá uma olhada A paixão Mais cavalos Gil, agora me diga Por que 250 cavalos? Por que esporte? Eu queria ganhar estatística Fui terceiro na estatística É uma paixão Não tem gente que gosta de lancha Não tem gente que gosta de... De carro? De carro Não tem gente que gosta de animal De... Eu gostei de cavalo Era a minha paixão Era a minha paixão Pena que eu não posso ter mais Senão eu teria É... Num cavalo Qual que foi o maior preço de cavalo que você comprou na época? Que você pagou Eu... 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 Não sei Não sei Mais ou menos assim Você fala, Geraldo Teve um cavalo que você... Era... Era leisão Eu... Eu disputei uma vez um cavalo Que saiu por 400 mil dólares Mas não fui eu que comprei Eu cheguei no 399 Se tivesse batido o martelo naquela época 300 mil dólares Você teria pago com esse preço? Lógico Teria que ser pago Teria que ser pago Você chegou com o maior salário que você fez no rádio Num mês Qual que foi, Gil? Você lembra? Não lembro Não lembro Mas era mais... Em dinheiro de hoje Mais de 200 mil? Não, não era O rádio não pagava tanto Mas você foi o cara que mais ganhou dinheiro no rádio brasileiro Eu ganhei, ganhei Tanto que eu morava no Morumbi Ganhei muito dinheiro Mas não era pra ficar milionário Era pra ficar bem Não era pra ser Geraldo Luiz Você fala isso, vou acreditar Você fala isso, vou acreditar, Gil Gil, nós conseguimos aqui Vários arquivos aqui Essa foto aqui que eu vou mostrar Você lembra onde é? Rádio Tupi Rádio Tupi Bons tempos O estilo Gil Gomes começou por quê? Aquela voz grave E o jogo E o jogo da dicção Ele O bandido E ele Geraldo Luiz Quando ele perguntava Ele atingia o seu objetivo Geraldo Luiz Geraldo Luiz Por que que começou Essa voz cantada no rádio? É Da locução esportiva Não 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 tem um porquê Eu falei Não tem um porquê É Eu sou eu Eu tenho a impressão que as imitações que são feitas Elas são caracterizadas É lógico Para dar humor Senão não teria graça Mas elas não são Imitações humilhantes Não são Assim que Pejorativas Eu gosto muito Aí ele vai no seu carro Que legal essa música Que interessante essa música Chega em casa Abre a porta Amor Amor A minha janta já está na mesa A minha comida Eu falava depressa Agora está embaralhado Mas eu falava depressa Verdade ou mentira que você era gago? Quando eu pequeno eu era gago Meu pai dizia Fala com a sua mãe que eu não te entendo Eu não te entendo Eu não te entendo Eu era gago Com quantos anos Gil? Até nove anos Gago Gago mesmo? Gago Gago E essa gagueira foi embora como? Eu estava voltando Você pode falar com quantos anos você está hoje? 73 73 73 Sou de 1940 O dia que eu nasci Foi um dia triste para o mundo Foi o dia que os nazistas Que Hitler Entrou em Paris Junho de 1940 Já nasci num dia triste Gil Você era bonito, hein? Não sei se era bonito Era bonito Não sei se era... Teve muitas mulheres, Gil? Você saiu com muitas mulheres? É lógico Lógico Tive muitos amores Amores não Tive muitas paixões Mas amor eu acho que eu tive só um Qual foi o seu grande amor? Ela vai ficar muito vaidosa Foi a minha ex-mulher Eliana Olha o Gil De sunga nessa piscina Nessa mansão Onde é a Gil? Morumbi Uma casa que valia quanto? Você lembra? Valia O meu suor Durante muito tempo Porque eu paguei Paguei a duras penas E essa casa Você deixou para quem? Perdeu? Vendi, vendi Vendeu por que, Gil? Vendi porque Não estava dando Porque Acabou aqui e agora E não deu Não deu para sustentar Porque eu fiquei desempregado Eu passei vários anos desempregado Depois do aqui e agora? Depois do aqui e agora Terminou o rádio Eu não estava com o programa de rádio Acabou aqui e agora E Esse foi O Nino O melhor cavalo Quanto valia? Não, eu ganhei de graça Ele tem o casco feio Gil Fora Que outros jogos Que você gostava de Baralho, jogava? Mais ou menos Eu gostava de cassino Gostava, não gosto E por que você não guardou dinheiro, Gil? Porque eu Não sei Para que guardar dinheiro? Eu tenho felicidade Eu proporcionei boa vida Eu só prejudiquei uma pessoa nesse mundo Quem? Eu mesmo Porque todo mundo Que nunca prejudiquei ninguém Muito pelo contrário Ajudei muita gente Ninguém pode reclamar de mim Ninguém pode reclamar de mim Eu só prejudiquei a mim Você não tinha consciência Olha, eu vou ter que guardar Porque Não, não Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar de idade Eu vou ficar velho Eu vou ter que guardar de mim Eu não pensei que eu ia ficar velho Sério? Eu não pensei Você pensou o que, Gil? Eu pensei que eu trabalharia até morrer Que era o que estaria fazendo Se não estivesse Assim, meio gago Aqui, cenas do filme Do outro lado do crime O outro lado do crime E o Zé Leogoi Teve até um filme seu Teve Eu devia ter reagido Eu devia E ter evitado tudo Calma Coragem, seu Alberto Na selva de cimento armado Das cidades grandes Isso acontece sempre Calma Calma Tenha calma, seu Alberto Olha só O que nós levantamos Gil, por que você tinha essa cara? Tu tinha a cara do Demo Dava até medo de olhar pra você Eu sei brincadeira Eu tinha medo de olhar pra você Tenho que perguntar pro meu pai Por que você tem essa cara fechada assim? Eu tenho que perguntar pro meu pai Minha mãe Aqui você, Silvio Santos e... Marcos Rui Eu sou o diretor do Aquerra agora Recebendo algum prêmio? Recebendo troféu e imprensa Recebendo troféu e imprensa Veja só Gil Gomes Iris Abravanel E Silvio Santos Iris Não é uma festividade Uma festa Tô de terno e gravata Tá de terno e gravata Olha essa foto histórica Você com as mãos Conversando Com o dono do domingo Silvio Santos É Ex-dono do domingo Porque o domingo agora é da gente Você é um amor, cara Olha isso Que coisa Era prêmio? Era troféu e imprensa Era troféu e imprensa E essa foto clássica Das mãos Foi propaganda do Aquerra agora A camisa Onde comprava? 25 25 de março Olha só O Gugu O meu amigo Gugu O Gugu Me liga Que eu quero trazer você aqui Pra você ver o Gil Que eu tenho certeza Que ele vai ficar Muito feliz Um beijo pra você Gugu Tá aqui Família, Gil E aí? Os filhos começaram a vir Filhos Eu tive cinco filhos Perdi um Foi a grande tristeza Da minha vida Mas tenho quatro filhos Maravilhosos Eu Eu quero falar com você Deixa eu enxugar você, Gil Porque você tá transpirando É normal Tá muito calor Tá calor pra todo mundo Tá bom, tá bom É Filhos A morte A morte do Guilherme Abalou muito você, né? Abalou Eu acho O meu médico Ele acha que o Parkinson Veio de um choque emocional Que foi a morte do Guilherme E originou o Parkinson Que é essa tremedeira E E Mexe com a voz também É Foi muito triste Foi rápido na época? Foi triste Hepatite C Ele Ele Foi Deteriorando Lentamente 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 E apesar de todo o meu esforço De todo o meu esforço Porque se fala que eu perdi muito dinheiro em jogo Mas não se fala que eu gastei muito dinheiro Em muitas coisas Com o Guilherme Com o doutor Silvano Raia Com Foi Foi muito triste Foi muito triste Foi muito triste Mas ele está em bom lugar Ele está em bom lugar Não tenha dúvida disso Mas eu tenho o Daniel Eu tenho a Vilma Eu tenho a Flávia Eu tenho a Nathalie Eu tenho meus netos Tenho 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 a Emily Tenho a Amanda Que eu não conheço Ela mora em Curitiba E tenho 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 o Fernandinho Que vai ser craque de futebol Tenho a Amanda Tenho a Mariana Tenho a Aninha Tenho 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 muito neto Você só esqueceu de um De quem? De mim, né? Você é filho, não é neto Daqui a pouco vocês vão saber O que o Cugiu fez na minha vida E como que começou A nossa amizade A nossa amizade Você acha que foi A morte do Guilherme Que pode ter dado isso a você? Eu acho Porque foi uma sucessão De fatos Então Acabou Aqui e agora O áudio terminou Praticamente Pra mim Veio a Não falência Veio a dificuldade Econômica Veio o despite Com a Eliana Veio Veio uma calamidade Veio uma calamidade Atrás da calamidade Qual que foi o pior momento Da sua vida? A morte do Guilherme Foi o pior Um pai Perder um filho No vigor Ele era Ele era Motonauta Astronauta E tudo Esporte Era Mais do que isso Era meu amigo Meu amigo Meu amigo Inseparável Eu falo Eu Embargo Aposto Fazer o que? Fazer o que? Com tanta gente Que te ama E isso Eu já discuti com você Aqui dentro desse apartamento Quando fica nas duas Você sabe Quanto eu converso Com tanta gente De volta Por que você Estou sozinho aqui Você tem família Você não foi abandonado Por família Eu gosto A tua família Está presente E por que ficar tão sozinho aqui Gil? Eu gosto Eu me sinto bem Eu não fico sozinho Porque todo dia Vem um filho Vem minha mulher Eliana Vem amigos Vem o Geraldo Vem o Raul Vem o Marquinhos Vem gente sempre aqui Eu também fico com amigos Mas eu quero uma privacidade Eu quero dormir a hora que eu duro Eu sou meio surdinho Eu ligo a televisão Alto Vou dormir 4 horas da manhã Levanto Posso falar uma besteira? Pode Até duas Se sentir vontade De soltar pum Eu solto a hora que eu quero Mas dá pra gente soltar pum Quando é casado? Não dá Como não? Minhas mulheres Reclamavam Eu acho que era muito fedido É, flor não é, né? Flor não tem jeito Se tiver alguém com flor Pode procurar aqui Que vai fazer uma matéria Encontra um cara Alguém que Mas às vezes a gente fica preocupado Porque você não pode hoje ficar sozinho Não, eu fico sozinho A hora que eu não puder ficar sozinho Eu falo E eu tenho muitos amigos Eu tenho muitos parentes Eu tenho filhos Eu tenho amigos Eu tenho Eu gosto de ficar sozinho Gil Eu não sou abandonado Eu sei Eu não sou abandonado E não estou na miséria Eu estou Numa situação econômica Razoável Vivo bem Como bem Durmo bem Vivo bem Tenho amigos Tenho parentes Eu vivo Não sou rico Mas tenho Para sobreviver Para viver bem Eu tenho bastante Gil Você tem medo de morrer? Não, não Nunca tive Eu já passei por Mil situações Mil ameaças de morte E mil situações Mil tiroteios Mil, mil, mil Mil situações Nunca tive medo de morrer Eu tenho medo de viver Eu tenho medo de viver Viver Sem honra Sem dignidade E viver com doença É natural É da idade A gente não manda Mas eu quero viver com honra Com dignidade E isso eu tenho para dar e vender Gil Eu trouxe Uma surpresa para você Opa Algumas pessoas Que estão com uma tremenda saudade sua E essas pessoas Que você conhece bem Querem falar com você Vão falar? E eu quero mostrar essas pessoas E eu quero que você ouça e veja Quem são essas pessoas E o que elas falaram De Gil Gomes Que beleza Preparado? Preparado Vamos lá então Me sinto muito feliz Nesse momento De dizer a você Gil Gomes O quanto sinto a sua falta E o quanto gosto de você E o quanto te admiro Fique em paz Oi gente Oi meu amigo Gil Gomes Nós trabalhamos por várias vezes juntos Antes portanto Do colega O amigo Que me ensinou a grande lição Por maior que você seja Continue humilde E foi isso que eu Aprendi E tento levar a minha vida Um abraço Gil Um beijo no teu coração Meu amigo O homem que tem o maior improviso Que eu já vi Até hoje Sou teu fã Sou teu aluno E vou continuar Torcendo por você Eu só posso dizer Gil Gomes Do fundo aqui do meu coração Viu Eu te amo Um beijo pra você Eu me lembro Quando nós dividíamos As redações Na televisão Ele Sempre pronto A me dar um conselho A me ajudar A me orientar E vocês assim Ah Marcelo Era porque era você Era também com aqueles Que estavam começando Portanto O Gil É um gênio Um gênio Que ficará Para a história Do jornalismo Brasil Desejo a você Muitas felicidades E saúde Acima de tudo Sou grato Profundamente Por tudo que você me fez Pelo apoio que você me deu Pelo reconhecimento E o que eu posso dizer Nesse momento É que a minha amizade Por você Não terminará nunca Porque a amizade Como a sua Não se faz da noite Para o dia Gil Lembra o ano passado Quando eu fui nomeada Diretora do DHPP Você me ligou E você disse assim Para mim Doutora Elizabeth Lembra quando eu disse Que a senhora conseguiria Que a senhora chegaria lá Então As minhas palavras Hoje para você São de carinho E de agradecimento Gil Eu te amo Um beijo Eu queria falar Para você Gil Força Né Eu sei que você é uma pessoa forte Eu desejo-lhe sorte Né E que você continue Caminhando em busca Daquilo que nós todos Queremos A vida Ele é um cara Que passa uma Uma coisa boa Para a gente Ele é um cara Que tem muita história Para contar Histórias como Sei lá Ter uma centena de cavalos No jockey Histórias tipo Se apaixonar Por uma mulher E mandar o helicóptero Ficar o dia inteiro Jogando rosas Sobre a casa da mulher Gil Para quem não sabe Formou mais de 20 filhos De bandidos Presos Poucas pessoas sabem disso Quer fazer o Gil chorar Bastante Bastante de emoção E de felicidade Chama o Moacir Franco Para cantar uma das músicas Que o Gil sempre tocou No Natal Que é aquela canção Eu nunca mais Vou te esquecer Beijo Gil Saúde e paz para você A gente te ama Beijo no teu coração Eu nunca mais Vou te esquecer Oi, Bo Gil Tudo bem com o senhor? Eu gosto muito Quando eu vou lá Na sua casa Para comer um bolinho De bacalhau Que por sinal Eu adoro muito Só que também Você precisa Trocar esse time Torcer para o meu time O Palmeiras Mas o que eu quis dizer É que eu te amo muito E que cada dia Você melhore mais Um beijo Oi, Bo Gil Eu gosto muito de você Você é um pai E um vô para mim Eu estou com muita saudade Beijo, vô Oi, Bo Gil Tudo bem? Eu amo muito você Eu queria falar Uma qualidade dele Que para mim É a maior E é que fica Para nós Filhos e netos Que é A inteligência É o conhecimento Que ele tem Não só Em casos policiais Mas na pintura Na música Na literatura Sabe Tudo Pai Te amo Te amo Te amo Te amo Muito Meu pai Meu pai amado Meu pai querido Eu queria deixar mais uma vez Uma mensagem de amor E de carinho Por tudo aquilo que você fez Nós somos grandes fãs Seu, meu pai Eu te agradeço Pelo homem que você é E por tudo aquilo que você tem feito E por tudo aquilo que você Vai deixar no futuro Para todos nós Eu te agradeço, meu pai E nós queremos deixar Uma pequena mensagem Para você Gil Gomes Lhes diz Bom dia O coração está batendo Tem que chamar o doutor aqui Tem que chamar o doutor aqui Chama o doutor aqui Se acalme, se acalme Gente que te ama E gente que me ama E que eu amo também Por que você ia todos os dias No Instituto Médico Legal? Eu que trabalhei no IML Eu sei Que lá Lá é a morte pura Lá realmente é o Por que você ia tanto no IML? Porque lá A pessoa está no calor Da emoção Fala Parentes falam Revelam fatos E você descobre muita coisa Eu ia todo dia no IML Todo dia no necrotério Não posso falar Que o necrotério Era a minha casa Por isso que eu não tenho medo da morte Você desvendou Um dos crimes E um dos massacres Mais hediondos do Brasil Que ganhou repercussão nacional Que foi o massacre do Carandil Te fazer um convite Gil Para que você volte comigo No local onde você ganhou a repercussão nacional Onde funcionava o complexo do Carandil E lá você vai contar como que você descobriu Todos aqueles corpos e mostrou o Brasil Topa aí comigo lá Vamos lá Vai ser muita emoção Mas vamos lá Vai ser muito Tá preparado? Tô preparado Vou trocar de camisa só Trocar de camisa Gil Gomes dele agora Francisco Paz Gil Gomes agora No local Onde funcionava o complexo do Carandilu Hoje o Carandilu não existe mais Mas o massacre do Carandilu Do 111 111 não E trezentos e tantos Porque 111 é um número fictício E daqui a pouquinho Os senhores saberão por quê Gil chegamos Chegamos E a emoção é muito grande Peraí Que agora é o seguinte Aqui funcionava O complexo do Carandilu Que sofreu uma demolição Por parte do governo Do estado de São Paulo O complexo do Carandilu Que na época Acabou explodindo Com a morte Dos 111 detentos As imagens Que o Brasil Não vai esquecer Até então O Brasil Naquela tarde Não imaginava Que o confronto Entre presidiários E a polícia militar Que aqui dentro Já viam vários mortos A polícia A polícia chegava E o Brasil Estava prestes A presenciar O horror Que iria deixar o Brasil Internacionalmente conhecido Como o massacre Está aqui no parque Que teve o Carandilu O Carandilu Oficialmente E um tenente Eleição Não pode entrar no IML Eu pensei Algum político Trabalho a noite inteira Nunca vi Oito mortos Falei Não pode entrar Falei Falei Mais alguma coisa Vai E entrei Foi um choque Geraldo Eu abri a porta Lateral E vi uma pilha Mais uma pilha Uma enorme filha De quatro Cinco amontoados De corpos Um em cima do outro Mas era Uma imensidão Eu já fiz a conta Mil vezes mentalmente Já Tinha pelo menos Trezentos Tinha pelo menos Duzentos e oitenta Trezentos Mas falaram em cento e onze Falaram cento e onze Mentira 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 Eu vi Eu vi Eu vi com estes olhos Com estes olhos Vi com essa mente Vivi E Geraldo Até hoje a cena Eu fecho os olhos E vejo a cena Tinha pelo menos Uns trezentos corpos Fora o que já tinha sido Mandado embora Fora o que já tinha sido Mandado embora Eu calculo que morreram Trezentos e trinta Meu cálculo foi este Trezentos e trinta mortos No Carandiru Aqui O massacre do Carandiru Cento e onze Valera 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 Mentira 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 Como se Justificasse Falar cento e onze Duzentos e vinte Foi um massacre Foi um massacre Do Carandiru Com pelo menos Trezentos mortos Geraldo Com a palavra Gil Gomes A testemunha Que depois de ter visto O aqui agora no ar Foi e denunciou E ninguém nunca me chamou Teve julgamento De todos os cantos E nunca ninguém me chamou Por que? Chamaram testemunhas Que nem estiveram no local Que nem estiveram Eu, eu, eu Nunca ninguém me chamou Para dar esse depoimento Nunca, 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 nunca Você é o primeiro que ouve A não ser do aqui agora Depois de você ter visto A cena dos corpos O que que você fez Gil? Eu quero, quero fazer o seguinte Deixa eu até lá Quando você quer ir Em nome da justiça Que a verdade Deu até a voz embarga Depois que você na época Saiu do IML Que você viu aqueles 300 corpos Você já foi para aqui agora e contou? Não, eu falei na viatura Ai, é muita gente morta É muita gente morta E aí vazou a notícia Foi então que os órgãos E comunicações ficaram sabendo Todo mundo ficou sabendo por isso Porque esses olhos viram Este coração sentiu E essa boca transmitiu Quando você entrou no candidu com os presos O que eles falaram? Quando você veio aqui Que eu me lembro que você estava Que você estava aqui Que você entrou com os presos Estavam gritando Gil, é mais Você lembra disso? Lembro, lembro E me contaram barbaridade Me contaram que soltaram os cachorros Deixa eu encostar aqui E soltaram os cachorros E quem não se mexe Quem se mexer morre E soltaram Estava todo mundo nus Presos nus Se o cachorro vinha E pegava o órgão genital do preso Se o preso se mexesse Morria Foi um massacre Mesmo Massacre Mesmo Que infelizmente Vai ficar impune Vai ficar impune, Geraldo Para você não foram 111 O número que você viu A quantidade de cadáveres lá dentro Era muito maior que isso 300 pelo menos 300 pelo menos E como que uma verdade dessa Nunca apareceu? Ah Que verdade aparece nesse país? Para você que não é de São Paulo Aqui funcionava o complexo Pode girar minhas câmeras Toda essa área aqui Eram os pavilhões Trazer Gil Gomes até aqui É trazer o resgate Da história Da maior vergonha Que esse país cometeu No sistema penitenciário Gil não dá nem para imaginar Que esse parque hoje Onde crianças brincam Aconteceu tanta dor Tanta dor Tanta dor Que infelizmente Vai ficar impune Mas pelo menos Se regenerou Hoje Existe a liberdade aqui Existe a juventude Existe a esperança E esperança É o que move Esse país Esperança Esperança Antes de Antes de ir embora Eu acho que te agradecer pouco Desse momento que você nos deu Obrigado Você que me fez renascer Eu sonho todo dia E vou voltar a falar E falei Nesse seu programa Que vai ser Sucesso Nacional Internacional e internacional E eu tenho Eu quero dizer que Você lembra quando eu trabalhava Com o Marcelo Rezende Depois o Marcelo saiu do Repórter Cidadão Você ficou E ele fez questão que eu ficasse E eu quero te agradecer Você levava uma fita Com reportagem de Limeira E a gente soltava E você chegou E você chegou aonde chegou Por puro merecimento Por esforço Talento E merecimento Que você continue sendo Geraldo Essa Pessoa Que Exterioriza O bem Que você continue sendo O bem Personificado Em gente Em pessoa Humilde Talentoso Querido Generoso E Permita Você é O maior contador De histórias do Brasil Lembre-se Se você agir Com dignidade Pode não Consertar o mundo Mas tenha certeza De uma coisa Na terra Haverá um canal E a menos Gil Gomes Dias diz Obrigado Geraldo Luiz Gil Gil Gomes Eu só tenho mais uma coisa Para te falar Antes de eu ir embora Qual é? Que a vida é feita De Do que? Surpresas E como você sabe Que a vida é feita De surpresa Porque Eu vivi muito E a minha vida Foi cheia Sempre de muita Surpresa Sempre de muita Surpresa Uma delas A morte A morte do meu filho Mas aí foi uma desagradável 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 E surpresa boa? Surpresa boa A portuguesa nunca foi campeã Você não desiste Não adianta A portuguesa Nunca vai ser campeã Vai escalar errado Para ainda perder Voltar para a segunda divisão Mas eu tive muitas surpresas Como a de hoje E que eu estou Feliz Felicíssimo Felicíssimo De estar Com você Nesse domingo da gente Domingo que representa O dia de descanso O dia da família O dia da família O dia que estou lavando Minha alma Chico desce Gil você fica aí Ai ai Abre A vida é feita de Surpresa Estou curioso O que que é? Estou curioso Curioso Muito bem Eu quero Mais uma vez Mais uma vez Agradecer Tudo que você fez por mim O que você representa A esse Brasil Aos profissionais Radialistas E comunicadores E lhe dizer Obrigado Gil Obrigado Eu Você me fez Muito feliz Estou curioso Estou curioso Eu estou vendo Eu te conheço Gil Estou curioso Eu vou te falar Eu te conheço E não é de hoje Tá Eu te conheço E não é de hoje Quer vir aqui comigo? Vem cá Vem cá devagarinho Aí Aí Você apoia em mim Apoia em mim Aqui Isso Gil 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 Estou indo embora Mas antes Antes Para abrir a porta Como você sabe? Tem todo mundo Mexendo na porta Tudo bem Pode abrir a porta Filhas 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 Que saudade Meu herói Meu pai Que saudade A filha A família que trouxemos Lá de Curitiba A família Surpreso pai Marina Meu filho Adotivo Tudo de bom Viu? Obrigado Tudo de bom mesmo Obrigado Geraldo Há quanto tempo você não via ela Gil? Dois anos Dois anos Sem ver meu pai Meu herói Nossa Estava morrendo de saudade dele Mesmo Obrigada pela surpresa Para mim também Qual a melhor imagem Que fica de Gil Gomes? Do profissional Gil Gomes e do pai Olha Além de tudo Ele é meu melhor amigo Sempre foi meu melhor amigo E meu grande herói Essa é a minha imagem Ele é meu herói Um beijo Obrigado Obrigado Flávio Obrigado Nathalie Obrigado Marina Obrigado Recor Obrigado Geraldo Obrigado No fundo do meu coração Não quero chorar Não quero chorar Não sou chorão Não quero chorar Eu te amo meu pai Muito Bem-vindo Do Parque da Juventude Onde se contou A pior história Do Brasil Hoje eu contei a história Do melhor do Brasil E o melhor do Brasil Obrigado Obrigado Tem nome Gil Gomes Esse é o novo domingo Novo domingo da Record Contamos a história Dele O fenômeno Do rádio brasileiro Gil Gomes Lhes diz Bom domingo Bom domingo Bom domingo Obrigado Obrigado Record Obrigado Geraldo Luiz De São Paulo Geraldo Luiz Obrigado